Valeu, Marquinhos. Boa noite, gente. Nós estamos, então, findando a segunda edição do show Estrela Luminosa. Mais uma loucura da minha cabeça, né? Em que, no meu caminho, jovens como estes passaram a acreditar em minhas ideias. É bem verdade que Maria merece homenagens maiores, mais bonitas. E nós encontramos em nosso caminho esses 27 artistas maravilhosos, essa banda, onde nenhum cobrou cachê para estar aqui conosco, né? É, então, são eles. Pode vir para cá. Mauro César, Mauro, Érica Anderson, DC já foi, que está com o nenenzinho recém-nascido, Cássio, Eriberto também já foi, tinha outro compromisso, Luciana, Smith também, Tito Neto, Samir, Tereza Canto, Jayce L, David, O Sabiá da Música do Maranhão, Fátima Passarinho, Gisele Padilha, Gil Maranhão, Rafael Vidigal, Tássia Campos, Mila Camões, Fábio Borges, Célia Sampaio, A Dama do Reggae, Natália Coelho, Marco do Ailibe, Atenção à banda, aqui na frente, um pouco, gente. Na regência, Maestro Marquinhos Cripp, No baixo, João Paulo, Na bateria, Daniel Aranha, E na guitarra, Márcio Reis. Vocês querem falar? Então, eu acho que a gente poderia ficar de pé, Todo mundo, Dá para ligar a luz daí, gente? Deixa eu olhar o povo. E aí, eu acho que a gente pode terminar Cantando a música que lembra o nosso santuário, Onde mais de 100 mil pessoas se juntam no bairro do Monte Castelo. David, Fábio, por favor, A banda a gente improvisa aí rapidinho. A gente não ensaiou, Mas tudo bem. Fábio, David, Rafael, O pessoal... Bora, Rafael. Salve, salve a Padroeira, Mãe de Jesus, A nossa mãe. Salve, salve a Padroeira, Mãe de Jesus, A nossa mãe. Por isso eu canto com grande emoção, A Nossa Senhora da Conceição. Por isso eu canto com grande emoção, A Nossa Senhora da Conceição. Vamos lá! No Monte Castelo vamos festejar, No São Luís e Passos, Raposo e Ribamar. No Monte Castelo vamos celebrar, No São Luís e Passos, Raposo e Ribamar. Por isso eu canto com grande emoção, A Nossa Senhora da Conceição. Por isso eu canto com grande emoção, A Nossa Senhora da Conceição. Um passo pra frente, o outro pra trás Um lado e pro outro, quero ver quem faz Um passo pra frente, o outro pra trás Um lado e pro outro, quero ver quem faz Por isso eu canto com grande emoção A Nossa Senhora da Concessão Por isso eu canto com grande emoção A Nossa Senhora da Concessão Levanta o braço, levanta o braço O outro também batendo, batendo palmas Amor de Deus, levanta o braço O outro também batendo palmas Por isso eu canto com grande emoção A Nossa Senhora da Concessão Por isso eu canto com grande emoção A Nossa Senhora da Concessão Por isso eu canto com grande emoção A Nossa Senhora da Concessão E gente, eu esqueci de apresentar os meus amigos, né Marcos Gideon Aline Guanaré Rosandria Mello Vanilza Freitas A gente quer ainda agradecer a Tia Normélia pela maquiagem dos artistas Tia Elida pelo Espaço do Teatro Alcione Nazaré Ricardo Alvarenga pela Decoração Fernando Pessoa pelo Sly Pelo Layout, né, sei lá como é o nome Ô gente, eu estudo direito, eu não sei essas coisas não E, corrigindo, a exposição é de 22 a 24 No Santuário Nossa Senhora da Concessão E para terminar, nosso reitor, o padre Arnaldo Ainda está por aí? Padre Arnaldo, por favor, aqui na frente Padre Alinauro, diretor espiritual do Encontro de Jovens Por favor Enquanto vocês entravam Lá atrás, nós estávamos ansiosos Porque um evento desse de tamanha proporção, ele tem curso Infelizmente a gente não tem o apoio Então, é uma realidade que é dos nossos artistas, infelizmente Porque o Maranhão está cheio de talentos belíssimos como esses E aí, infelizmente, também as nossas rádios não tocam a música dos nossos artistas Também é papel nosso Ligar para a Difusora, para a Mirante Para tocar a música dos nossos artistas Não só na Rádio Universidade Então, eu acho que a gente precisa devolver isso a todos eles Então, a gente termina o nosso espetáculo Dizendo que foi gravado Que brevemente venderemos Mas, a gente ainda precisa da autorização de todos eles E, Padre Arnaldo, Padre Alinauro A bênção, por favor O Senhor esteja convosco A nossa proteção está no nome do Senhor Venha sobre cada um de vós aqui reunidos A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Bom descanso a todos E de paz que o Senhor vos acompanhe Muito obrigado a todos A gente aqui, vamos embora Todo mundo se juntar para tirar uma foto Pessoal da Pascom aí na frente Soraya Aqui a gente, artistas, por favor Todo mundo da produção, banda Vamos se juntar Muito obrigado a todos E até para o ano E até para o ano